A batida foi na rua Itapuã com a rua Iguaçu, no bairro Parzianelo, em Pato Branco, às 13h45min desta segunda-feira. Uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local para atendimento. Os ocupantes dos carros dispensaram avarias nos dois automóveis. E a pista foi liberada para o tráfego logo após a colisão e também após a orientação aos envolvidos.